Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Receita para Todos os Gostos. Vamos aprender a fazer esta receita. Pudim de coco e laranja. Olha gente, que delícia! Olha, uma receita maravilhosa. É muito saborosa mesmo, pessoal. Então vamos conhecer os ingredientes. Para esta receita vamos precisar de 100 gramas de coco ralado, uma xícara chá de açúcar, seis ovos, uma colher sopa de farinha de trigo, uma colher sopa de manteiga, uma xícara chá suco de laranja concentrado e uma xícara chá de água. Então vamos preparar nossa receita. Então vamos começar a preparar nossa receita. Aqui na panela eu vou colocar a água, é uma xícara de água, 240 ml, tá? Vamos acrescentar o açúcar, é uma xícara. A xícara que eu estou usando para medir o açúcar, ela é de 240 gramas, tá? Então agora a gente vai levar para o fogo e vamos preparar uma calda, tá? Olha, nossa calda já está pronta, gente, olha. Vai ficar assim, tá? Olha, ficou perfeita a nossa calda. A gente vai precisar dela sim. Então agora a gente vai estar acrescentando a manteiga, tá? Vamos colocar a manteiga e vamos dissolver a manteiga aqui na calda. Agora é só misturar tudo muito bem misturado até a manteiga dissolver todinha, tá? Olha. É assim mesmo, olha. Já está toda dissolvida a nossa manteiga. Então agora a gente vai estar passando a calda para uma tigela. Vamos colocar aqui nessa tigela a nossa calda. Vamos colocar tudo aqui para a gente estar acrescentando o restante dos ingredientes, tá? Do nosso pudim. É uma receita muito fácil de fazer. Fica muito gostosa, tá, pessoal? É uma delícia. Olha, já está aqui. Vamos colocar agora o coco. É 100 gramas de coco ralado. Vamos colocar aqui. Vamos acrescentar os ovos, tá? Olha. São seis ovos. Vamos colocar também uma colher sopa de farinha de trigo. Então agora a gente vai dar uma batidinha para que os ovos se dissolvam, tá? Bem mais fácil, olha. A gente vai fazer isso. Vamos bater. Vamos bater. Logo em seguida a gente vai misturar tudo muito bem misturado, olha. Olha. Já está tudo bem misturado. Então agora a gente vai estar acrescentando o suco da laranja, tá? Olha. É uma xícara de suco de laranja concentrada, tá, pessoal? É uma receita muito fácil. Uma receita que não vai leite, tá? E fica muito gostoso. Fica uma delícia, pessoal. O nosso pudim fica uma delícia. Faça aí na sua casa esta receita. Você vai gostar muito, tá? Olha. Já está no ponto. Agora a gente vai colocar a nossa mistura em uma forma que já está caramelizada, tá? Vamos colocar aqui na forma, olha. Já está toda caramelizada a nossa forma, tá? Então vamos colocar a mistura do nosso pudim aqui na forma. A gente vai assar em banho-maria, tá, pessoal? O forno já está pré-aquecido em 180 graus. Olha. A gente já colocou tudo aqui na forma. Então agora a gente vai levar para assar, tá? Em banho-maria, ok? Quando estiver prontinho, assadinho. Aí eu volto para ver como ficou o nosso pudim. Olha, pessoal. O nosso pudim já está assadinho. Olha, gente. Olha. Bem douradinho, gente. Ficou ótimo. Ficou bem assadinho. Então a gente vai virar o nosso pudim. Olha, gente. A gente vai passar uma faquinha aqui nas laterais para facilitar, tá? Para virar. Olha. A gente faz isso, tá? Todos os lados. Aqui a gente pega uma faquinha também e faz isso, tá? Uma faquinha mais fina, tá, pessoal? Aí fica bem facinho de virar. Então a gente vai virar o nosso pudim. Olha, pessoal, o nosso pudim como ficou. Ficou lindo. Olha. Ficou maravilhoso, gente. Ficou um cheirinho gostoso de pudim, gente. Vamos tirar um pedaço. Vou cortar aqui. Olha. Vou tirar uma fatia desse pudim, gente. Para a gente ver a textura dele. Gente, é tudo de bom. Pudim maravilhoso, gente. Não vai leite, tá? Se você não pode estar comendo leite, então você pode comer esse pudim. Fazer esse pudim. Que não vai leite, tá, pessoal? Olha. Olha, gente. Que delícia. Hum. É tudo de bom, pessoal. Esse pudim. Faça aí na sua casa. Essa receita. Você vai gostar muito, tá? Já peço para você, se você gostou desse vídeo, está gostando dele, dê um like, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho e notificações na opção todas. Para você ficar informado de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal, tá? Olha, gente. Ficou assim, tá, pessoal? Então, pessoal, é isso, tá? Uma receita rápida e fácil e muito saborosa. Olha, vamos ver o nosso pudim aqui no pratinho, gente. Olha. É muito saboroso, tá, pessoal? Uma receita muito fácil de fazer, olha. É uma delícia, gente. Olha. Essa partezinha aqui, pessoal, olha. Aqui fica o coco, olha. Olha, fica aqui, olha. O coquinho aqui fica muito bom, gente. É uma delícia. Um saborzinho gostoso da laranja. É tudo de bom. Então, pessoal, faça aí, tá? Essa receita, tá? Aí na sua casa, para a sua família. Olha, gente. É uma delícia, tá? Eu vou experimentar, pessoal. Muito bom mesmo, tá, pessoal? Então, pessoal, é isso, né? Faça essa receita aí na sua casa, tá? Então, um abraço. Um beijo. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo.